Fala moçada, mais uma dica do nosso clube de matemática. 14 elevado na 20 dividido por 28 elevado na 10. E aí, olha só, divisão de bases diferentes e expoentes diferentes. E aí, como é que a gente sai dessa? Qual que é o resultado? Olha só, dá pra fazer dessa forma. 14 elevado na 20, vou manter. E o 28 elevado na 10, moçada, 28, 28, é a mesma coisa que 2 vezes 14. Por quê? Porque 2 vezes 14 é 28. Então, vamos desmembrar para nós acharmos o resultado. 2 vezes 14, que é 28 elevado na 10. Beleza? É a mesma coisa, 28 elevado na 10, eu só abri. 2 vezes 14, que é 28. Então, continuando. 14 elevado na 20, deixe em stand-by e vamos aqui. Olha só, essa fórmula que nós temos na potenciação, quando nós temos uma multiplicação e um expoente fora, nós temos que fazer dessa forma. Olha só, propriedade da potenciação. Você vai pegar o 2 e você vai acrescentar o 10. Você, como está multiplicando, você vai pegar o 14 e você vai pegar o expoente que está de fora do parênteses, que é 10. Tranquilo até aqui? Beleza, sossegado. E agora? 14 elevado na 20, aqui temos 14 elevado na 10. O que a gente sabe? A gente sabe que potência de mesma base, nós somamos os expoentes. Então, dá para fazer dessa forma o seguinte. 14 na 10 vezes 14 na 10. Quanto que vai dar isso? Bom, multiplicação com bases iguais, nós mantemos as bases e somamos os expoentes. Vai ser 14 na 20. Beleza, desmembrou para a gente poder cortar aqui. Então, dividido por 2 elevado na 10 vezes 14 elevado na 10. 14 elevado na 10 em cima, embaixo, dá para cortar. Sobrou o quê? Sobrou 14 elevado na 10, dividido por 2 elevado na 10. Agora, temos uma outra propriedade na potenciação. Qual que é a outra propriedade na potenciação? Quando temos bases iguais, aliás, errada, quando temos expoentes iguais, 10, tanto em cima e 10. Aqui, também, expoente 10 no 14 e o expoente 10 no 2. O que a gente pode fazer? A gente divide 14 dividido por 2 e mantém o expoente elevado na 10. Então, a resposta, 14 elevado na 20 dividido por 28 elevado na 10, nada mais, nada menos que 7 elevado na 10. Beleza, moçada? Fique com Deus. Um forte abraço e até a próxima.